A chefe favelinha, é nóis que chega, salve o miti deus, na mesma batida, na mesma medida Até o último suspiro chapa, é nóis que tá ladrão Nas ruas tá nada fácil, mas nóis não para não Sempre ligeira, bata a situação, os piqueiros tralha e os menino pesadão Só de 9.40 boladão, o crime não é creme azul, anão é mel Deixou mancada, sente o gosto da zimbel, os cria cresce sem perspectiva Quando criança um oitão, hoje a PT nascida, o trafica alicia, na frente custa caro Deixou mancada, morre na mão dos presidiários, cadeia é embaçada, cena é cruel Nem tudo é pelo certo, ninguém tá de chapéu, pega a visão fiel Aqui tá registrado, Charlin da B, escadão, aquele forte abraço Fitinho do Santa Helena, leozinho do balneário, dedé da aeroporto, molequinho chegou no rádio E aí, engenheiro, aquela responsa lá? Aí, moleque, tá na mão, é só vim buscar Meu menino, vai aí, pode crer, sem palavra, parceiro, eu oro por você Favela 214, vai um salve pra geral, setor fama, homem de Deus, disciplina é fundamental No toque do atabaque, os pretos se sentem em casa, salve, salve, vascaíno Salve, boca de lata, patinete, axé, meu japa, tá tudo vermelho Sabedoria, meu fiel, até o time agotar ladrão Muita força pros irmão, pros fiel que estão trancados É Deus que nos sustenta com a favela, eu tô fechado Nós é a função, favela, salve Força os irmão, favela, salve Nós é a união, favela, salve Salve, nós é a função, favela, salve Força os irmão, favela, salve Nós é a união, favela, salve Até morrer Nós é a função, favela, salve Força os irmão, favela, salve Nós é a união, favela, salve, salve Nós é a função, favela, salve Força os irmãos, favela, salve Nós é a união, favela, salve Até morrer Até última gota de sangue, até último suspiro Nós é o fruto do morro, câncer do inimigo Nós não paga simpatia, sem escama vacilão Nós não joga pra perder, mas sempre justo ladrão O certo na mesma mão, pra justiça e liberdade Quebrou um desses princípios, tá contra nós, meu cumpade Realidade das grades, só conhece quem foi lá Triagem do inferno, cadeia ou lugar Desemburacas, automática, atividade dobrada Se brota alemão, é só tiquit rajada Lealdade na tocada, só sangue na lupajão Aí coelho até última gota ladrão Nós é a função, favela, salve Força os irmãos, favela, salve Nós é a união, favela, salve Salve, salve, nós é a função favela, salve Força aos irmãos, favela, salve Nós é a união, favela, salve Até morrer Nós é a função favela, salve Força aos irmãos, favela, salve Nós é a união, favela, salve Salve, nós é a função favela, salve Pois são os irmãos, favela, salve Nós é a união, favela, salve Até morrer